Apoio cultural, academia Balance Fitness, Spoon Shop, Super Vídeo Locadora, 021 Turismo. E beleza, estamos de volta ao programa Circuito Carioca aqui na sua TV comunitária do Rio de Janeiro, olha. Ah, esse tempinho assim meio fusco, lusco, fusco, né? Como diz meu amigo Belmarx, um tempo meio esquisitinho, céu cinza, não combina nada com o Rio de Janeiro. Mas eu vim aqui gravar aí com o fundo o Pão de Açúcar, esse ponto turístico sensacional, internacionalmente conhecido esse ponto turístico, o Pão de Açúcar que agrega grandes eventos na cidade maravilhosa. E hoje o Circuito Carioca está recheado de atrações, festas e badalações. Veja o que vai rolar no programa Circuito Carioca de hoje. Música Música Há mais de 50 anos, a Camélia Flores faz com que grandes momentos não saibam. Música Você pode presentear a pessoa amada de diversas formas, mas nenhuma emociona tanto quanto um lindo buquê de flores. Casamentos, bodas, aniversários, dia dos namorados, a melhor opção é a Camélia Flores. Ligue 2224 9966 e faça seu pedido. Entregas no Brasil e exterior. Visite nosso site www.cameliaflores.com.br Música Supervisio Locador. Grande Acervo. De DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522 0153. 2522 6893. Largo dos Leões, 81 2266 4547. Supervisio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. E beleza, estamos de volta aqui no programa Circuito Carioca na sua TV comunitária do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pai Welito do Mulu do programa No Tempo dos Orixás. Que vocês conferiram aí ao sábado, depois de meia-noite começa o programa No Tempo dos Orixás. E logo depois vem o programa Circuito Carioca aqui na sua TV comunitária do Rio de Janeiro. Bom, o programa Circuito Carioca sempre trazendo um ritmo de festa, um ritmo de badalações, comemorações. E os cinco anos de uma das casas noturnas mais festivas da cidade maravilhosa. Estou falando da The Week Internacional. Olha, que trazendo em nome de como o Astrix e como o nosso brother Roger Lira. Uma cobertura sensacional da nossa querida amiga Mariana Caires. Veja como é que foi. Música de janeiro, já representando o arquiteto de Pedro pra você. Você é meu convidado vivo. Estamos aqui com o Arturo da Made in Rio Eventos. E setembro vai ter muita preguiça, não vai? Setembro tem muita preguiça. Temporada pecado. E eu convidei e vocês vieram mesmo, né Mariana? Agora hoje, setembro tem preguiça, pecado, mas hoje a gente dá uma paradinha pra comemorar aniversário da The Week. Cinco anos! Cinco anos, ó. Muita festa rolou. Black Music, House, que é o que bomba demais nessa casa. Apresentações, já teve trio ternura, sou pop, teve um monte de festa. E cinco anos de qualidade, público satisfeito. A casa trabalha muito bem, já falei isso na outra entrevista. A gente tá muito satisfeito com a parceria da Made in Rio Eventos com o H2O. O pessoal daqui da casa é ótimo. E é isso. Vocês vão ver hoje as tricks. O Max tá ali esperando pra entrevistar, tal, Mariana, quem vai entrevistar e vai ser show de bola, né Mariana? Acho que vai ser bem legal. Um brinde hoje a The Week, cinco anos. Uhuh, circuito carioca. Tem mais, pecado, preguiça com felguk. Setembro, setembrão, vambora. Cinco anos da casa mais luxuosa do Rio. Graças a ver, esse homem aqui conta mais pra história da gente do povo de casa. Como é que é a história dessa casa aqui? Bom, galera, primeiramente, obrigado mais uma vez ao Max, ao circuito carioca, por estar proporcionando aqui mais uma gravação. Os cinco anos de The Week, é muita história pra contar. O clube mais querido do Rio, hoje, dia 6 de junho, completamos cinco anos. A gente conduzou as tricks. Tem que muita coisa já passou pela casa. E é isso aí, galera. Vamos curtir, vamos nos divertir. Que venha mais cinco, mais cinco, mais cinco anos pra The Week. Parabéns The Week, você merece. Parabéns The Week, você merece. Parabéns The Week, você merece. Parabéns The Week... Parabéns The Week, please. Parabéns The Week, you are Tester bargandinho. Parabéns The Week, point La HERE. Parabéns The Week, you are justcurred. Parabéns The Week. E, sim, estou com fãs. Vai ser legal. E, sim. E, sim. E, sim. Há mais de 50 anos, a Camélia Flores faz com que grandes momentos não saiam da sua memória. Você pode presentear a pessoa amada de diversas formas, mas nenhuma emociona tanto quanto um lindo buquê de flores. Casamentos, bodas, aniversários, dia dos namorados, a melhor opção é a Camélia Flores. Ligue 2224-9966 e faça seu pedido. Entregas no Brasil e exterior. Visite nosso site www.cameliaflores.com.br Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. É, galera, e se você pensar em viajar aí por todo o Brasil, eu tô indicando pra vocês a 021 Turismo. É isso mesmo, 021 Turismo Avenida Rio, branco número 185, nono andar. Vocês estão conferindo o endereço aí na tela para vocês. Seu pacote de viagem aí pra você, pra sua família, suas férias. Tá chegando aí carnaval, carnatal, grandes eventos, grandes micaretas fora de época, grandes shows. Grandes festividades que eles promovem também. Semana que vem a gente vai estar trazendo as festas de aniversário da 021 Turismo. Junto com a galera da banda Água de Fogo e a minha querida amiga Anitta. Também aqui na Cidade Maravilhosa, diretamente no provisório Rio de Janeiro. Bom, já que a gente tá aqui pertinho do Morro da Urca, aqui do Pão de Açúcar, nós vamos conferir a gravação do DVD de uma galera sensacional. Eu tô falando da dupla César Menotti e Fabiano, que atraiu muita gente boa, da música popular brasileira, da música sertaneja. E Claudinha Mello foi lá em cima conferir. Veja como é que foi. É Max, hoje eu vim conferir a gravação do DVD de César Menotti e Fabiano. Também nessa festa maravilhosa não tinha um lugar melhor, aqui no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Vamos conferir? Lugar Melhor Não Há, para a gravação do DVD do César Menotti e Fabiano. E ficou aqui num lugar maravilhoso, na Cidade Maravilhosa. Sabe aonde? Bem pertinho do céu, no Morro da Urca. De onde que veio essa escolha? Bom, nós fizemos um show aqui há um tempo atrás, a gente gostou muito. E a escolha veio realmente de materializar aquilo que a gente sonhava, que era colocar a música sertaneja onde ela não tinha chegado ainda. Então, isso aqui é uma referência para a gente trazer a música para o Morro da Urca, no Rio de Janeiro. É, e nós, os cariocas, estamos muito felizes, ainda mais com essas atrações todas que vão ter no DVD, né? Muitos amigas vieram participar desse momento, onde a gente começa as comemorações de 10 anos, de César Menotti e Fabiano, a Preta Gil, a querida Preta, o Sorriso Maroto, a galera que está quebrando tudo, Jorge e Matheus, são amigos aí desde o comecinho da carreira, e o grande Santorini, um menino que a gente aposta muito nele, que é um grande sucesso no norte e nordeste do país, e que nós estamos trazendo agora para o sudeste. Então, hoje nós vamos ter realmente uma festa aqui, vamos ter de tudo, do sertanejo, do pagodinho. E na gravação do César Menotti e Fabiano, aqui no Rio de Janeiro, não poderia faltar Jorge e Matheus. Jorge, me diz se não é muito gostoso receber convite dos amigos? Receber convite dos amigos para vir para o Rio de Janeiro gravar uma música com eles é um convite mais que especial, Claudinha. A gente admira, é fã, somos amigos, Fabiano é meu padrinho. Eu acho que a gente está aqui hoje para matar uma vontade e um desejo que a gente já tinha há muito tempo, que era de fazer uma música com os meninos. E o lugar maravilhoso, a data maravilhosa, vai ser só alegria hoje, vocês vão poder acompanhar tudo mais um pouquinho depois. Aqui é um dos cartões postagens do Rio de Janeiro, então imagina essa festa. Matheus, me fala um pouquinho o que vocês estão preparando hoje lá para o palco. Bom, Claudinha, na verdade a gente vai gravar uma música, é só uma faixa com os meninos. Essa faixa já está, a gente está devendo essa participação, acho que há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo, tem uma amizade muito bacana e um respeito profissional também, a gente admira eles para caramba. E graças a Deus a gente recebeu esse convite desses dois irmãos que a gente tem para gravar uma música muito bonita, que é uma música de composição do César, que fala de amor, fala de coisas que a gente está acostumado a fazer nas nossas músicas. Então é tudo de bom, acho que essa amizade, a música, esse entrosamento que a gente já tem, profissionalmente, pessoalmente, só tende a sair coisas boas e tomara que o pessoal curta bastante essa música. E vocês estão ficando chique demais, né? Já estão rodando, gente, agora gravação internacional de DVD em Londres. Que isso, eu quero saber no meu Rio, não tem mais show não, Jorge Matheus? Tem sim, daqui para o final do ano a gente deve estar fazendo show aqui no Rio. Tem um que eu tenho certeza que é na Praça da Apoteose, mas eu não sei a data correta. E espero que vocês estejam lá, o pessoal do Circuito Carioca, o pessoal que acompanha o Circuito Carioca. Mas você sabe, Claudinho, que você de vez em quando acompanha a gente fora do Rio também, que é muito corrido, que a gente tem que correr o Brasil inteiro, que a gente não para, mas é muito bom. Sempre estar aqui no Rio de Janeiro e encontrar o público carioca que a gente já conhece, que já é legal, que já tem um carinho muito grande com a dupla. Então a gente, se Deus quiser, vai estar aqui até o final do ano mais uma vez. Vai ser sempre como foram as outras vezes, vai ser muito bom, como sempre é. Numa festa de sucesso não poderia faltar eles, que já são o maior sucesso há muito tempo, né? Sorriso Maroto aqui na gravação do DVD do César Menotti e Fabiano. Como foi receber esse convite, Bruno? Muito gostoso, inusitado até. A gente não esperava, apesar da amizade, toda a admiração que a gente tem pelo trabalho do César Menotti e Fabiano, mas foi uma surpresa para a gente. O telefone tocou, aí, gente, seguinte, vamos gravar um DVD e a gente queria contar com vocês, que vocês acham, opa, caramba, pô, mas como é que pode? Eu sou fã, mas cantar, é isso mesmo? É isso mesmo, vamos cantar, vamos fazer a moda juntos. E aí fizemos todo um trabalho musical, compomos uma música para esse momento da gravação, que a música tomou de assalto. Enfim, foi uma coisa que o papai do céu falou assim, o momento é agora, vamos juntar as peças. Juntou toda a admiração mútua que há do trabalho do Sorriso e do César Menotti e do Sorriso. E estamos aí fazendo um grande número juntos, e a galera vai curtir. Acabou que numa festa sertaneja, né, porque a música sertaneja, aqui no Rio de Janeiro, tinha que ter o pagodinho, né? E eles estavam procurando justamente isso, essa música, ela tem toda essa coisa, né, do sertanejo, mas ela tem o gingado carioca do Sorriso, do pagode do Sorriso. Eu acho que também tem tudo isso aqui, a atmosfera, a gente está no Rio de Janeiro, cantando o sertanejo, então acho que o Sorriso tinha tudo para estar aqui, acho que era a peça que estava faltando para dar essa combustão bacana aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem outros convidados maravilhosos, Jorge Matheus, Santorinha, toda a galera aqui vai estar fazendo o som também, mas o Sorriso, no caso do Rio de Janeiro, a gente está em casa, né? E aqui é o berço do samba, mas também é a casa do sertanejo. Olá galera, eu sou o César Menotti e o Fabiano. E nós estamos aqui para parabenizar o programa Circuito Cariocra pelos 7 anos. Parabéns, sucesso. Vamos falar de dicas e informações e cruciais aqui no programa Circuito Cariocra das principais festividades e principais eventos da Senhora Maravilhosa. Mas antes, eu queria mandar um abraço para o meu amigo João Gabriel. Alô João Gabriel, recebi o seu CD, está aí um sucesso sensacional aí o Tuti Tuti, Tuti Tuti. É isso mesmo, o galera está escutando aí ao fundo o Tuti Tuti, o trabalho do meu amigo João Gabriel, que a gente confira lá no Lapa 40 Graus o seu lançamento do seu novo show. E é claro, o João Gabriel está sempre entretido em trazer as melhores informações do sertanejo aqui da Cidade Maravilhosa, o número um do sertanejo do Rio de Janeiro. Ele, Bento Mariano, uma galera que está sempre agitando o melhor do sertanejo na Cidade Maravilhosa. E é claro, o Circuito Carioca está sempre acompanhando essa galera do sertanejo sensacional. Mais uma vez, queria mandar um abraço para o meu amigo Jorge, da dupla Jorge Matheus. Semana passada, mês da semana passada, comemorou o aniversário, não tive nem condição de mandar um abraço para você. Jorge, sensacional, você é um grande parceiro, um grande amigo do programa Circuito Carioca, que está merecendo o crachá também do programa Circuito Carioca. Aliás, galera que está sempre aí entretido em apoiar o programa Circuito Carioca, que está dando aí um crachá de amigo do programa Circuito Carioca. Super sensacional essa galera do Jorge Matheus, Jorge, da dupla Jorge Matheus, que fez aniversário no mês da semana passada. E o Matheus também é outra pessoa maravilhosa. Aliás, a galera da Audio Mix, toda ela sensacional, sempre recebendo a gente de braços abertos em qualquer canto do Brasil. Seja em Goiás, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Salvador. A galera aí com o Gustavo Lima, a minha querida Ana Letícia. Olha, eu vou te contar, hein? Lelê Paz Leme, tu é uma gracinha, minha filha. Um beijão para você, uma simpatia de menina poderosa aí. Sempre assessorando muito bem a galera do Jorge Matheus, do Gustavo Lima, do Israel Novaes. E é claro, a galera do programa Circuito Carioca, junto com o Claudio Amelo, sempre cobrando os melhores eventos da Audio Mix. Bom, vamos falar de eventos, vamos falar de festas aí. Aliás, deixa eu dar mais um abraço também, professor. Vou dar mais um abraço também. Ele está sempre ali entretido, divulgando muito bem o programa Circuito Carioca. Ele também faz parte da programação aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Estou falando do meu amigo Maurício Susequite, a tia Berlota lá do Johnny. Bravo show, tia Berlota. Olha, um beijão. Aguardo você em breve aí, invadindo as gravações aí do programa Circuito Carioca também. A gente pode te receber numa boa aqui no programa Circuito Carioca, dentro da TV Comunitária e para todo o Brasil também. Você, tia Berlota, não é brincadeira não. O que você faz, eu disse que dá pra gente se gargalhar de rir nas noites de quarta-feira, meia-noite, quarta-feira, meia-noite de domingo, aqui na TV Comunitária do Rio de Janeiro, no programa Johnny Bravo Show, que aí está repisando aí alguns capítulos. Johnny Bravo aí está entretido viajando aí todo o Brasil também. Parabéns, um abraço para o meu amigo Johnny Bravo, Roberto Edler, o ator Johnny Bravo, que também está lá no Zorra Total, agitando geral. Todas as melhores e do humor do programa Trash, mais alegre da TV brasileira, sem sombra de dúvida. O programa Johnny Bravo Show está agitando geral também. Bom, vamos continuar falando aí do Dicas aí, falar das dicas aí, eventos aí. Dia 14, está realizando ali na festa lá na The Week Internacional, para a galera da H2O e da Made Rio Eventos. Você que está com preguiça, deixa a preguiça de lado, meu irmão. Vamos invadir a The Week Internacional com a festa Pecatum, uma das festas, uma festa temática mais sensacional, que mais deram certo aí no ano de 2012. Sensacional, está concorrendo ao prêmio aí de festas de destaque da cidade maravilhosa, entendeu? A festa Pecatum, com o tema da preguiça. É claro, o programa Circuito Carinhaca vai estar lá presente também no dia 15. Eu vou estar contando uma história muito gostosa, porque isso é a sua vida, uma festa, meu irmão. Ela se chama Terefantos. Eu vou subir a serra vestido de Capitão Asa para contar essa festa sensacional. E também falar de um dos grandes ícones da televisão brasileira, o nosso Capitão Asa aí da Eterna TV Tupi. Capitão Asa que sempre agitou as manhãs aí e aos meio-dia aí da TV Tupi, da televisão brasileira, nos anos 70, nos anos 60. Quem está vivo aí, quem conhece aí a história do Capitão Asa. Eu vou estar lá fantasiado de Capitão Asa. Capitão Asa II lá na Terefantos, a maior festa fantasia do Brasil, junto com o Monobloco, junto com o DJ Ronaldo, junto com muita gente boa, o DJ Nelsinho, minha querida Paloma também. Tem muita gente boa que vai estar presente nessa festa sensacional, a maior festa fantasia do Brasil, organizada com o pessoal lá da Original Clube. E se você quiser participar dessa festa também, tem o ônibus da Alegria aí do meu amigo Fábio Galas. Está aí o telefone na tela, ainda dá tempo, ainda tem vaga, tem muito ônibus aí subindo a serra aí. E a galera do Circuito Carinhaca vai estar aí junto aí com o ônibus da Alegria. Subindo a Teresópolis para curtir a maior e melhor festa fantasia do Brasil, a Terefantasy, sem sombra de dúvida. Bom, no dia 21, 21 de setembro, aí não pode perder, galera, eles estão de volta à Cidade Maravilhosa. Estou falando da dupla Vitor e Léo, é isso meu, Vitor e Léo lá no City Bank Hall. E a galera do Circuito Carinhaca vai estar lá presente também, conferindo também essa dupla aí, sensação aí que está sempre girando o Brasil. Estava devendo uma visita aqui para o Rio de Janeiro, eles estão aí de volta à Cidade Maravilhosa. A gente vai conferir o show do Vitor e Léo lá no City Bank Hall, dia 21 de setembro, lá no City Bank Hall da Barra da Tijuca. Bom, se no dia 21 tem festa, no dia 22 tem festa para comemorar com muito grande estilo. Eu estou falando da missa, movimento dos interessados, eles sacudir sua alma. A galera da Cinco e TTN mesmo organizando a festa, a missa, lá no espaço Sul América, no centro da cidade. Um novo espaço aí, que está trazendo os grandes eventos da Cidade Maravilhosa. Não poderia trazer essa festa sensacional. Antes mesmo eles anunciaram a atração, estava quase esgotando os ingressos. Ainda não tem mais ingressos, mas não, ainda tem um pouquinho. Camarote encerrou? Camarote encerrou, meu camarada. Se você quiser curtir ainda essa festa sensacional com o Tomate, com a galera do Trio Ternura, com a galera do Funk, com a galera lá de Jovanete, com o meu amigo, brother, DJ Tartaruga, também agitando todas, lá na festa missa, lá no dia 22, lá no espaço Sul América, ali na Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, um novo espaço aberto, legal, gostoso, para curtir com vocês e seus amigos. Está perdendo a oportunidade, meu irmão, corre atrás aí, vem aí com a galera do Facebook lá do Cinco Entretenimentos. A festa missa, três anos, e eu vou estar lá com a minha querida Giz de Oliveira, conferindo todos os bastidores dessa festa sensacional. Aliás, a única equipe de televisão que sempre cumpriu a melhor festa itinerante do Brasil, que é a festa missa, estará presente mais uma vez nessa comemoração sensacional, galera, da Cinco Entretenimentos também. Bom, no dia 19 de novembro, ele está de volta à Cidade Maravilhosa, eu estou falando do meu amigo David Guetta, isso mesmo, David Guetta, voltando para a Cidade Maravilhosa, o programa do Circuito Carioca, vai junto com a pessoa lá da NQ Eventos, da New Quality Eventos, agitando essa festa geral lá no Rio Centro. E é claro, a gente tem que estar trazendo, divulgando os melhores eventos de qualidade com o DJ número um do planeta, aliás, está concorrendo de novo aí, na DJ Magazine também, David Guetta, está correndo atrás aí também, para ser o número um, novamente o número um DJ do planeta, no dia 6 a 9 de dezembro. É isso aí, gente, já estou falando de dezembro, Carnatal. Se você quiser curtir o melhor carnaval fora de época do Brasil, Carnatal, 6 a 9 de dezembro, junto com a Zero 21 Turismo, e o programa do Circuito Carioca vai estar aí junto com vocês, para essa festa sensacional, uma cobertura exclusiva do programa do Circuito Carioca, invadindo o norte e o nordeste do Brasil, agora invadindo todo o Brasil, junto com a pessoa da Zero 21 Turismo. E é isso mesmo, se você quiser seu pacote aí, para curtir essa festa do Carnatal também, abadá, blocos, curtir aí as feijoadas, as festividades que acontecem lá no Carnatal, junto com a galera do Zero 21 Turismo, o programa do Circuito Carioca vai estar lá presente também, curtindo essa festa sensacional, com muitas boas atrações também. Bom, em janeiro, os ensaios do Harmonia do Samo, o Xande da Harmonia do Samo convocou a gente aí, a partir do Réveillon, eles já vão estar fazendo as suas festas, a gente vai estar em janeiro, invadindo lá no Salvador, para conferir a melhor segunda-feira do mundo, junto com a galera do Harmonia do Samo, numa cobertura exclusiva, diretamente de Salvador. Esse evento que a gente sempre, quando chega em Salvador, a gente confere sempre essa festa sensacional, organizada pelo pessoal lá do Harmonia do Samo, que no Rio de Janeiro fez sucesso total, durante o mês de agosto, durante o mês de julho, entendeu? De agosto ficou o pessoal do Revelação, e o programa do Circuito Carioca conferiu o pessoal do Harmonia do Samo, nessa festa sensacional lá do Arra Music, agora vamos lá conferir mais uma vez, lá em Salvador, a partir de janeiro, todas as segundas-feiras, a melhor segunda-feira do mundo, conversando lá com o pessoal do Harmonia do Samo, em seus convidados também. Bom, o programa Circuito Carioca está ficando por aqui, muitas festas, muitas atrações, olha, semana que vem a gente vai trazer uma sobremesa bem gostosa para você. Você quer chiclete? Quer chiclete mesmo, meu camarada? Então, na próxima semana, a gente vai trazer para vocês o Chiclete Prime, com chiclete, com banana, e muita gente boa lá, claro, aqui no Circuito Carioca, com exclusividade. Olha, um beijão, a gente vai ficando por aqui, e fique mais um pouquinho com o Chiclete, com banana, lá no Chiclete Prime. Eu vou voar, ataca esse amor, vai levar para lá, seja onde for, pega esse amor, joga para si e for! Música 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 Música